Música É com alegria que nós voltamos a nos encontrar nesse terceiro domingo do Tempo Comum. Quem vai nos acompanhar durante esse ano todo? Não sei se vocês já foram para algum lugar meio desconhecido, ensinam o caminho, a gente não entende direito. Não, mas a gente vai ter um companheiro, um guia, que é o evangelista Marcos. Marcos é bem diferente dos outros três evangelhos, sobretudo dos dois sinóticos. Se nós olhamos para Mateus, quando ele vai apresentar o programa de Jesus, é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, ele junta ali três capítulos para explicar as palavras, a doutrina de Jesus, o caminho de Jesus. Marcos é muito, muito mais sintético. O programa de Jesus está resumindo numa frase, numa frase, não em três capítulos. Então Marcos dá muita atenção, claro, alguma coisa do que Jesus falou, mas sobretudo do que Jesus fez, das coisas concretas, como ele agiu, como ele enfrentou as questões, o sofrimento das pessoas, a busca das pessoas. Então vamos para o evangelho de hoje. O cenário diz assim, que quando Jesus soube que João Batista foi preso, ele estava lá junto com aquele monte de gente que foi procurar João Batista, na beira do Rio Jordão, e de repente prende João Batista. Então o evangelho começa com um presságio um pouco ruim. Jesus está no grupo daqueles cujo líder, cujo animador foi preso. Então ele resolve deixar a Judéia, vai para a Galiléia, que era a terra dele, mas não vai para Nazaré. Ele vai lá para a beira do lago, onde tinha um monte de colônia de pescadores, e ele passa a ver uma turminha jogando as redes, e era Simão, e o irmão dele é André. E ele diz, vem, segue-me, e vou fazer de vocês pescadores de homens. O evangelho diz que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Ele andou um pouquinho mais para frente, e viu outros dois, que eram irmãos também, consertando as redes no barco. E ele chamou os dois, um deles era João, e o irmão dele, Tiago, e diz que ele largaram o pai, Zé Bedeu, com os empregados, e foram embora com Jesus. E o que ele diz? Ele diz assim, boa notícia de Deus, evangelho, quer dizer, boa notícia de Deus. E qual é essa boa notícia? ele resume em quatro pontinhos. Ele diz, olha, o tempo se acabou. Então, tem no evangelho de Marcos, desde a primeira linha, uma urgência. Nós não temos muito tempo. Nós estamos sentindo, nos dias de hoje, também, urgência climática, guerra, tudo tem um sentimento de que o tempo está se esgotando. E qual é a proposta dele? Ele diz assim, a boa notícia do reino, eu estou anunciando, o reino de Deus está próximo. Então, como que esse reino? Jesus o tempo todo vai falar do reino. O reino, é quando ele cura, multiplica os pães, quando ele humaniza, faz uma proposta de a gente recuperar a nossa humanidade, e aí ele diz, aí o reino de Deus está acontecendo. Mas ele diz assim, olha, a gente tem que mudar de vida. Então, o propósito do evangelho é converter, é mudar de rumo. E a gente tem que olhar. Será que o rumo que nós estamos tomando na vida está tudo certo? E se não está tudo certo? É hora de mudar. E diz, acreditai na boa notícia do evangelho. Isso também. Nós desacreditamos quase tudo hoje, parece que não. Mas o evangelho para dizer de novo, voltem a ter alegria de viver. Voltem a acreditar no que Deus nos diz, no que Deus nos faz. Deus é nosso Pai, nosso amigo, e é Ele que nos conduz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja o Pai. Amém.